Vamos ao vivo com o Alfredo Neto então. O Alfredo Neto tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, mais uma ocorrência registrada ontem à noite, tráfico de drogas aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Ontem tivemos o registro de um tráfico de drogas a qual uma mulher de 58 anos que tem o bar na Avenida Rafael de Aro, no bairro Vila Aro, zona sul de Três Lagoas, estaria sendo denunciada por populares de forma anônima para a Polícia Civil de que o local, ali o ponto comercial, estaria servindo como fachada para o armazenamento e venda de entorpecentes. Os policiais cientes dessa informação fizeram aí uma ação conjunta entre terceira delegacia de Polícia Civil e inteligência da Polícia Militar, aonde foram até o local e conseguiram abordar essa mulher de 58 anos, que após ser informada das informações repassadas para a polícia, de primeiro teria negado aos policiais que o local seria utilizado para a venda de entorpecentes. Mas assim que liberou os policiais para fazer uma revista, no quarto dela, aonde havia um banheiro anexo, os policiais militares conseguiram localizar dentro de um cesto de lixo duas sacolinhas ali com drogas. Uma dela havia 20 paradinhas de cocaína e outra sacola com uma grande quantidade ali de cocaína e crack. De acordo com a pesagem, a primeira sacola teria aproximadamente 10 gramas de cocaína, a segunda tinha 400 gramas de cocaína e a segunda tinha aproximadamente 3 gramas de crack, além de R$ 835. Vendo o flagrante ali dos policiais militares encontrarem aquela droga no quarto da mulher, a mesma, segundo a polícia militar, teria confessado a venda de entorpecentes na região ali do Vilaro, por meio do Vilaro, recebeu voz de prisão, foi levada para a terceira delegacia de polícia civil, aonde prestou esclarecimento, foi autuada em flagrante e levada para a DEPAC, aonde passou por exemplo de corpo e delito e posteriormente transferida para o presídio feminino, aonde ficará à disposição da justiça. Mulher essa que já foi investigada por tráfico de drogas e também por receptação por alguns anos atrás, ela ter comprado produtos furtados de usuários de entorpecentes que fizeram a verdadeira festa no bairro, verdadeiro limpa, em lojas, bares, entre outras residências e acabaram repassando para ela os produtos. Na delegacia, na época, a mesma teria dito que não sabia que os produtos eram furtados e que teria comprado para ajudar a mulher que teria vendido com dó, mas agora ficou aí esses processos antigos junto com esse novo para se somar na acusação da promotoria contra essa mulher de 58 anos. Ana.